Boa noite para ti, irmão. Eu quero ir para a cidade Já que o campo me aborrece Que eu lá na cidade tenho Que eu lá na cidade tenho Penas porque ainda me padece Fui colher uma romã Estava madura no rã Fui encontrar no jardim Fui encontrar no jardim Aquela mulher que eu amo E aquela mulher que eu amo Dei-lhe um aperto de vão Estava madura no ram E o ramo caiu ao chão Praça doirada Para que os bombos Estava madura no ram Estava madura no ram E o ramo caiu ao chão A... 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 A...